Há 7 pecados capitais no mundo, mas pra mim que trabalha com games, são 8. O oitavo é, não analisarás um jogo antes de terminá-lo. Porém, assim como de vez em quando nós somos invejosos, ambiciosos demais, gulosos ou atentados pela luxúria, especialmente quando o Vini aparece sem camisa, eu irei cometer esse pecado da análise precoce. Em minha carreira profissional como revisor de RPGs, eu já joguei muitos games duvidosos, como The Last Oricru, um Souls-like da Shopee, ou Metal Max Xenu Reborn, um remake que foi feito na contramão, mas mesmo assim eu terminei esses dois antes de rediger as minhas impressões. No entanto, tiveram outros dois que eu fui pago para divulgar minhas ideias e sem ter terminado. O primeiro foi Harvestella, que eu adorei, mas ele era muito comprido e eu não podia dedicar tantas horas na época. Mas o que eu joguei foi o suficiente para entender a jogabilidade e a proposta do joguinho de Fazenda da Square. O outro foi Sword Art Online Alicization Liquors, o port para Switch. Rapaz, esse daí eu não aguentei nem 5 horas direito. Foi um port muito mal feito que me distraía demais de toda a jogabilidade do RPG em si, que também não era essas coisas. E bom, hoje eu, Ryu, retorno aqui no Games Rules para fazer o review de The Legend of Legacy HD Remastered, que assim como Sword Art Online, me fez dropar do jogo porque chegou um momento que eu devia dizer já basta e prezar pela minha felicidade. Então, fala galera do Games Rules, Ryu aqui de novo com mais um review quentinho de RPG. Como eu disse na introdução, dessa vez eu não terminei o jogo. Eu cheguei em quase 12 horas e rapaz, eu acho que eu não volto mais para ele, tá? Pelo How Long To Beat, da versão de DS, eu acho que eu fiquei na metade do game, tá bom? A gente recebeu da Nis América antecipado e ainda bem que eles não devem entender português porque, nó, eu vou tentar ser justo, mas está difícil encontrar os pontos positivos que te incentivem a jogar The Legend of Legacy. Mas irei elaborar melhor no decorrer dessa review. Como podem ver pelo título do game, The Legend of Legacy HD Remastered é uma versão remastered de um RPG que saiu em 2015 para a Nintendo DS. Ele foi desenvolvido pela Carol Call, que ajudou na criação do Dungeons & Encounters da Square, Arc The Legend of Twilight of the Spirits e a versão de DS de Dragon Quest IV. Mas Legend of Legacy foi publicado pela FURIO e eu consigo ver os dedinhos oleosos da publicadora em todo canto. Se você viu o meu review de Trinity Trigger aqui no Games Rules, já deve estar por dentro das operações da FURIO. Eu não posso afirmar isso com 100% de exatidão, mas muitas vezes é a publicadora que contata uma desenvolvedora para produzir um jogo. Nesse caso, em uma entrevista para a siliconeira, o diretor de Legend of Legacy, Masataka Matsura, disse que ele foi escolhido a dedo pela FURIO, o que comprova que sim, foi essa publicadora danada que criou o jogo. E a FURIO tem um esquema muito interessante e safado de criar novos jogos. Ela pega nomes renomados da indústria, absorve todo o know-how deles e lança jogos indiretamente considerados sucessores espirituais. Foi assim com Trinity Trigger e Jogos Mana, foi assim com Monark e Shin Megami Tensei, Foi assim com Legend of Legacy e os jogos da série Saga e está sendo com Reynats, onde muitos estão o comparando com Final Fantasy Versus XIII. O ponto é, todo esse marketing cercando profissionais renomados acaba sustentando um jogo? Nas minhas poucas experiências com a FURIO, não muito. Assim que o Games Rules recebeu o game, veio um guia de review. A primeira página já destacava o elenco que trabalhou no RPG. Primeiro, o compositor Masashi Ramalzo, que criou as canções da trilogia de Final Fantasy XIII e também as de Final Fantasy VII Remake e Rebirth. O game designer Kyoji Koizumi, que trabalhou em diversos jogos Saga e trouxe todo o seu conhecimento para a jogabilidade de Legend of Legacy. E por fim, ninguém menos que Masato Kato, roteirista que ajudou nos textos em Xenogears e foi o principal escritor em Chrono Trigger e Chrono Cross. Como temperar as minhas expectativas depois de ver essa galera reunida? É praticamente uma reunião colegial da Square, onde o pessoal resolveu produzir um RPG. Mas, infelizmente, enquanto eu jogava, eu fiquei com o pressentimento que eu fui enganado pela FURIO. Tá bom, ela contratou esses profissionais renomados para trabalhar no jogo, mas apenas como freelancers ocasionais, sabe? O maior ponto foi que a publicadora usou o nome deles como um farolete de marketing para atrair a atenção de jogadores desavisados como eu. The Legend of Legacy se passa em Avalon, uma ilha misteriosa que foi habitada por deuses em uma época de outrora. Agora, ela é recheada de aventureiros em busca de fama, glória e tesouros. No início do jogo, escolhemos um entre sete protagonistas, cada um com a sua motivação, embora superficial. Eu fui de Liber, um caçador de tesouro jovial. O jogo começa com uma breve introdução do protagonista e o porquê ele embarca na aventura. O Liber quer encontrar o Graal das Estrelas, uma relíquia lendária. Para isso, ele se reúne na cidade de Initium, a única do jogo, e encontra dois aventureiros que são outros protagonistas e começa a sua jornada numa floresta qualquer. Essa cena inicial é contada com uma cutscene e depois uma imagem estática do mapa com uma narração de fundo. É bem corrido e quase sem contexto algum. E no caminho até a floresta, nós descobrimos o motivo dos outros membros do grupo. O Merle queria se comunicar com os elementais e descobriu por que eles estavam zaralhados e Eloise também queria ficar rica encontrando o Graal das Estrelas. Mas não podia ser só isso, né? Tinha que ter algo a mais para ligar esses personagens à narrativa geral do jogo e logo eu descobri o que era. O trio se depara com uma pedra cantante na floresta e essa nos entrega um fragmento que também canta. Levamos esses misteriosos itens para o Rei dos Aventureiros e ele fala que fomos escolhidos para nos comunicar com os elementais, mesmo ele não sabendo o porquê. Então agora é o nosso dever sair perambulando pela ilha, encontrando outras pedras e comunicando com mais elementos. E gente, foi isso. Nessas minhas 10, 12 horas de gameplay, não teve mais desenvolvimento narrativo. Eu entrava em uma nova área, a narração explicava a lore, a mitologia daquela região e acho que acabava o orçamento porque não tinha mais texto. O meu protagonista falava uma ou duas linhas de diálogo sozinho para mostrar a sua personalidade cinzenta a cada novo mapa, mas nada demais. Eu entrava assim num lugar meio vulcânico, o Liber falava Uau, que calor, tomara que eu não me queime. E pronto. Parecia que eu estava lendo um livro de geografia. O jogo só me alimentava com informações sobre as áreas, não tinha nada da trama. Eu sei que eu estou sendo um pouco injusto porque muitos RPGs, especialmente JRPGs, se desenvolvem brutalmente lá para o fim do jogo. Mas eu não consegui sustentar a jogabilidade extremamente repetitiva e punitiva para sequer chegar nessa etapa do game. Eu sou um cara que preza muito pela história de um game. Eu já aguentei jogo Xarope, que tinha uma história boa, mas por outro lado, eu já cansei de um jogo com uma jogabilidade competente, mas uma narrativa desinteressante. No caso de Legend of Legacy, foi tanto a jogabilidade como a narrativa que não me apeteceu. Mesmo sem uma introdução cativante e escassez de roteiro, eu me propus a investigar o mundo de Legend of Legacy. O combate por turnos é oriundo total dos moldes da série Saga. Cada personagem escolhe uma ação e age de acordo. Subitamente, pode ser que ele desperte em batalha e aprenda uma nova habilidade com a arma em mãos, que custará SP nos usos posteriores. Não há experiência e nem nível. Após a batalha, pode ser que um membro do grupo eleve o seu HP, MP ou os atributos ataque, defesa ou suporte. Ataque aumenta o dano causado, defesa diminui o dano tomado e suporte é a velocidade de cada personagem. Só que cada habilidade, desde as mais simples como as mais potentes, também tem um nível dividido por esses atributos. Isso porque há uma mecânica de postura em Legend of Legacy que tenta dinamizar o combate. Inicialmente, só temos três, que são ataque, defesa e suporte. Previamente, selecionamos quais posturas nossos personagens irão assumir no combate e depois escolhemos as habilidades. Ataque causa mais dano. O suporte permite agir mais rápido, bom para magias de curas. E o defesa é o mais interessante. Se usar uma habilidade defensiva, como bloquear com os escudos, o personagem na postura defesa irá defender todos os membros. Enquanto se usarmos o escudo em qualquer outra postura, ele só defende a si mesmo. A princípio, eu fiquei muito intrigado com essa mecânica e me fez imaginar até onde ia o potencial de combate do jogo. Em dados momentos, aprendemos novas posturas, que são sublocalizadas abaixo dessas três, mas com bônus melhores. A emboscada, por exemplo, é uma postura de ataque que faz o personagem agir por último na batalha, mas em contrapartida causar mais dano. A postura de cura faz parte do leque de suporte e, como você imagina, aumenta o HP restaurado com ações curativas. Dá para criar certas composições de postura com o grupo e, muitas vezes, isso se prova necessário. The Legend of Legacy é muito difícil. Em todo momento, eu precisava deixar um membro defendendo os outros, enquanto esses tentavam matar os inimigos. E mesmo assim, eu morria muito. A aleatoriedade das batalhas é um ponto que me desanimou demais com o jogo. Em vezes, eu entrava na batalha e enfrentava um ou outro bicho fraco. Em outros momentos, apareciam de quatro a cinco inimigos e dois desses eram uma variação mais forte que o padrão. Nessas situações, não importava o quão estrategicamente eu pensasse, era impossível de vencer. Ataques desses inimigos mais fortes matavam um membro do grupo de primeira e, mesmo que esse fosse capaz de ser ressuscitado recuperando seu HP, os outros morriam em seguida. Era muito ingrato. E o farm não se prova tão poderoso quanto o jogo prevê. Cada vez que o HP sobe, é um valor baixo, de 9 a 13. Quando inimigos tiram 150 de HP num ataque básico, o que eu posso fazer, além de sentar no canto e lamentar a minha incompetência? E esse sofrimento se estendeu por horas e horas. Eventualmente, eu descobri que as magias do jogo são extremamente poderosas, e usar escudo de água ou vento se provava necessário até mesmo nas batalhas aleatórias. Mas repetir a mesma estratégia foi tornando o game cada vez mais tedioso. Cada encontro podia durar cerca de 15 segundos a 5 minutos, e muitas vezes as batalhas cumpridas não evoluíam meus personagens em nada, o que tornava todo esse encontro super frustrante. Eu lembro que eu dropei o jogo depois de pegar todos os fragmentos de magia e uma nova área foi liberada, onde os inimigos eram absurdamente mais fortes que das anteriores. Eu já tava desanimado e me forçando a jogar até ali, mas quando eu percebi que o jogo tava me obrigando a farmar, um farm que também é aleatório e nem sempre garante a evolução, ai ai eu desisti e vim aqui esbravejar nesse roteiro. Mas calma lá, calma lá, eu falei que ia ser justo né. The Legend of Legacy ainda tem mecânicas que podem ser usadas como referências para outros jogos, que eu gostei muito tá. Quando eu entrei na floresta, um guarda me abordou e disse, amigão, aventureiros gostam de aventuras, e eu respondi, ok, ok, eu também gosto. E ele continuou, então toma esse mapa, explora tudo aí e o preenche, que você ganhará bons benefícios. E foi nesse momento que o jogo me apresentou uma das mecânicas mais simples e criativas de exploração que eu já vi. Quando recebemos ou compramos um mapa, uma nova área se abre no mundo. Ao entrar nela pela primeira vez, o minimapa tá zerado, e conforme eu explorava, um percentual mostrava o quanto daquela área eu explorei. Ao completar 100% de tudo, eu podia vender esse mapa para um vendedor por um preço alto, mais alto do que se eu vendesse sem ele estar completo. Além disso, com essa informação circulando na cidade, novos NPCs começavam a rondar pela área do mapa que eu vendi, fornecendo itens, novas posturas e até pontos de descanso se eu os encontrasse. Muito massa, né? Eu já gosto de explorar em RPG e ficar caçando itens escondidos, mas esse sistema conseguiu me incentivar ainda mais. Ouro é super escasso no game, então vender mapas garantia uma verdinha no fim do mês. E, ainda mais, é a única forma de aprender novas posturas, encontrando esses NPCs nos mapas explorados. Ou ao menos deveria ser, né? É, puta vida, Fúrio, era tão fácil você só me agradar porque eu explorei o mapa 100%. O problema aqui é que, como tudo no jogo, existe uma chance do NPC aparecer no mapa e te entregar algum benefício. E eu nunca descobriria isso se não fosse um detonado da versão de DS. Teve uma área que eu precisei entrar e sair 10 vezes até o NPC correspondente aparecer e me ensinar uma nova postura. E, caraca, galera, pra que isso? Quem diabos vai ficar vasculhando uma área antiga diversas vezes de forma orgânica, na sorte de aparecer uma alma benévola nos premiando com bônus? E essa constante aleatoriedade é o que matou o jogo pra mim. Eu não falo que o jogo é ruim, porque se o jogo não é quebrado e roda direitinho, pode ser que ele encontre o seu público, a sua alma gêmea por aí, nem que seja jogadores sádicos e cansados da vida. Só que, pra mim, ele foi extremamente tedioso. E se um jogo não me diverte, não tem por que eu investir meu tempo nele. Por muitos momentos, eu fiquei utilizando as mesmas habilidades contra todos os tipos de monstro, fossem normais ou chefe. Se eu entrava numa batalha e tinha um exército do satanás do nada do outro lado, eu tinha que fugir e eu era jogado pro início do mapa, precisando andar tudo de novo. O esforço tava tão desgastante que eu não quis mais. Pra mim chega. Se for pra ficar triste, eu vou é trabalhar e não jogar videogame. Mas peraí, meu trabalho é jogar, né? E agora? Eu sinto que o The Legend of Legacy foi feito pra aquele jogador que é muito, mas muito fã da franquia Saga e depenou toda a série, jogando umas 200 horas de todos os jogos que existem. Então, sem mais Saga para jogar, e com um game que tenta simular suas mecânicas, esse mesmo jogador pode se sentir seduzido para jogar The Legend of Legacy, enquanto espera pelo próximo título da Saga Saga. Novamente, eu agradeço a Nisa América por ter enviado o jogo antecipadamente pro Games Rules. Peço desculpas aos telespectadores por entregar uma review, ou uma preview, como quiserem, sem ter terminado o jogo, é que dessa vez não deu, tá? Ainda assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre The Legend of Legacy HD Remasters. Se tiver alguém que jogou a versão de DS e se divertiu, pode comentar aqui, por favor, me conte qual foi a sua experiência. Eu não gosto de cagar regra e nem cortar o barato da diversão alheia. Cada um se entretém com aquilo que lhe convém. Mas em jogos assim, eu fico genuinamente curioso pra saber qual é o charme e a atração dele. Porque pra ter tido pelo menos um remaster, deve ter um público interessado aí fora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho